Olá, tudo bem com vocês, queridos? Eu recebo agora Leonora, ela então, tem aí o Ciro e vamos bater um papo super incrível sobre como manter a cabeça no ar durante a quarentena. Talvez seja linda, tenho certeza. Esperando a minha convidada entrar. E aí, meus amores? Estão gostando do conteúdo? Estão gostando? A série está linda, né, gente? Porra, só convidadas, convidadas maravilhosas, 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 sério. Para mim tem sido uma honra e um privilégio poder estar fazendo isso mesmo. Vocês estão curtindo, gente? Então, eu estou sempre acompanhando as lives. Maravilhoso, obrigada, amor. Esperando a minha convidada, maravilhosa entrar. A rainha, a deusa soberana. Olha ela! Vamos lá. Ela é maravilhosa, deusa do universo. Oi! Olha ela! Maravilhosa! Delícia! Uma rainha, gente. Meu Deus, não. Olha essa produção. Olha essa produção. Olha esse... Não, isso... Que delícia, que mulher. Que delícia. Caralho! Você está bem? Gente, Braem não sabe o que está acontecendo. Nas últimas semanas, eu criei um quadro chamado Conversas Mil. E eu tenho convidado pessoas maravilhosas para debater o tema sociais. Na última semana, debatemos se é possível pensar em um pornô do futuro. E hoje, vamos debater aí como manter a cabeça no ar durante a quarentena. E uma das minhas convidadas maravilhosas é a Leonora Áquila. Leonora Áquila, conhecida como Léo Áquila na mídia, é cantora, atriz, jornalista e youtuber. Além de pintar quadros maravilhosos. Atualmente, é holonista social do programa A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão na REC TV. No cinema, já participou que ciúmes Salsa Loura com a Juan Hamilton, um Prato Vitalício com o Fábio Porchá. Deus, ela por ti, está no elenco de Não Me Olhe, Um Anto dos Olhos. Do cineasta Marcio Del... 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 Pica. Delapia. Arrasou. Delapia. Delapia. É ótimo. Ai, ai. Léo, mana. Caralho. Que prazer exato é que tem aqui, mana. Sério. Ah, pra mim também é uma felicidade. Você sabe que eu adoro você. A gente já esteve junto pra... Quando eu te entrevistei pro meu quadro Mais Que Trans é essa. E foi um quadro que deu uma repercussão gigante. Porque as pessoas simplesmente se apaixonaram por você. Fiquei encantada com aquilo. Ai, que tudo, Léo. Nossa, pra mim é... Foi um divisor que a gente tinha conhecido e poder ter esse contato pessoal com o tipo, né? Eu já comentei com você, Sra. das Câmeras. O quanto a gente ouve o salário de uma pessoa e quando você tá ali presencialmente é outra história, sabe? Você é uma mulher do aralho, incrível, inteligentíssima, articulada, humilde, acessível. E estar junto com você, trocando-se por um tipo é, sem dúvida, uma honra e um privilégio imenso. E já era o longo começar, porque eu acho que precisamos. Mana, a gente tá dizendo um dos momentos mais delicados já exigidos na história desse país, né? E o quanto essa quarentena, esse Covid-19, tem nos afetado enquanto indivíduos, enquanto produtores mesmo, né? Enquanto trabalhadores. E como que foi pra você receber essa notícia e tipo, a hora, o isolamento, ele é uma necessidade, a hora, o isolamento, ele não é brincadeira. A gente precisa cuidar mais da gente, entendendo que cuidar da gente também é cuidar do outro, né? A hora, o isolamento é sobre isso. Como que você recebeu essa notícia e tipo, tudo vai mudar? Como que você recebeu isso? Ah, eu acho que eu sofri o impacto que todo mundo sofreu. É muito natural que você tá ali no seu dia a dia, essa day by day, sem se preocupar muito com a vida, que vai correndo naturalmente, né? E aí vem um vírus desse comendo pela borda. Quando você acorda, ele já dominou tudo. Um inimigo invisível, que a gente fica tentando combater o nosso próximo, e agora a gente não consegue combater um vírusinho desse invisível, que tá matando tanta gente. Então, pra mim foi impactante, Leandrinha, porque eu perdi muito trabalho. Eu tava com uma agenda muito cheia, eu tinha várias feiras de beleza pra fazer pelo país todo, eu tinha vários shows pra fazer, eu tava marcada, agendada com seis paradas gays pra eu cantar, e tudo foi por água abaixo, né? Então, de repente, eu tinha tudo, no dia seguinte eu não tinha nada. E aí bate aquele desespero, eu sou ser humano, eu também tenho dívidas, eu também tenho o meu padrão de vida que eu quero manter, eu tenho minha família pra ajudar. Então, me deu aquele desespero, é natural que isso aconteça. Mas o segundo momento desse desespero é você racionalizar. É aquela hora que você fala assim, ó, foda-se. Quando é inevitável, relaxa. O que que eu vou fazer? Dá, dá, não dá, não dá. O negócio é ligar pros bancos, falar, gente, ó, não posso pagar esse mês. Eu tenho um carro financiado, que eu acabei de comprar, né? Eu dei metade do valor do carro à vista e metade eu financiei. Primeira prestação eu já não pude pagar. Porque fugiu muito do meu orçamento com todos os meus trabalhos cancelados. Mas aí, nesse segundo momento, você puxa o freio de mão, respira fundo, entrega pra Deus, pra quem acredita em Deus, que é o meu caso, e relaxa. E aí, a partir desse momento, vem aquela segunda etapa desse isolamento, que é lidar com outras questões. Porque quando você entende que no financeiro já ferrou tudo mesmo e agora vamos ver o que vai dar, você relaxa. Mas aí você vai ter que se ver no espelho. Porque é um momento de você voltar-se pra si mesmo, pra quem mora com você. Você começa a perceber mais os defeitos das pessoas que estão ao seu redor. Então isso é um problema. Nessa hora, o bicho pegou pra mim. Nossa, é... E a resposta, ela é unânime, né? Ela é quase unânime mesmo, pra todo mundo. E, mano, estudando, eu estudo, eu tenho analisado muito o comportamento das pessoas. E agora eu tenho visto muito o discurso da solidariedade, da empatia. E estudando, eu estudo também, me faz recrutar e não somos naturalmente bons. A gente é ensinado a fazer o bem, a gente é ensinado a ser empático. E o quanto essa situação faz que eu tenha a obrigação de ser solidária, de ser empática. Porque agora, diferente de você ter um problema e eu ter um problema, nós temos um problema em conjunto. Então, uma vez, eu não consigo o que ajudar, eu não quero o que ajudar, automaticamente eu não vou estar me ajudando. E isso tem refletido muito em dadas ações, né? Desde estourar álcool em gel, desde lotar pronto-socorro, desde comprar todos os alimentos do mercado. E aí eu fico pensando, gente, mas, pera lá, até quando isso é individualismo? Até quando não é? Como é que você percebe isso, sabe? Como é que você nota isso, esse comportamento das pessoas? Eu acho que é a lei da sobrevivência. Não acho que seja pura e exclusivamente maldade do ser humano. É claro, né? Como dizia Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Então, essa coisa de que nós nascemos maus e nos moldamos a ser bons, é uma grande realidade. Mas é a lei da sobrevivência. É matar pra comer, lá dos tempos da caverna. A gente traz isso enraizado no ser. Então, se você acha que vai faltar, você quer se prevenir, você quer se proteger, proteger sua família, você corre lá e compra tudo. Mas é uma coisa que nós estamos aprendendo, sabe, Leandrinha? Eu acho que a gente tá caindo a ficha, dia após dia, de que não adianta eu ter um monte de alimento na minha casa estragando, porque não dei conta de comer, ou comendo mais do que eu preciso, enquanto outras pessoas não têm. É uma conscientização que a gente tá aprendendo. Você disse muito bem quando você disse que a gente aprende a ser bom. A gente tá aprendendo. Nós somos bebês engatinhando ainda quando a questão é solidariedade, quando a questão é pensar no próximo. Mas eu sou otimista, eu acredito no ser humano, e eu acho que antes tarde, que mais tarde, nós vamos entender que a gente precisa se unir, que a gente precisa ser empático, pensar no próximo, dividir, e não separar, mas dividir o que você tem com as pessoas. Quantas lições esse vírus não tá nos trazendo? Quantas? Você sabe que hoje eu li um texto escrito por Albert Einstein, que é tudo o que eu penso também, mas ele colocou em palavras perfeitas, porque ele era um gênio, eu não sou gênia, ele era. E aí ele escreveu que na crise se cresce, mas não na crise financeira que eu tô falando, nas crises que a gente vive, desses relacionamentos que nós temos com doença, com guerra, com essas coisas. E aí ele disse o seguinte, olha, se você parar pra pensar, a gente só tem celular, internet, micro-ondas, aviões, tudo por causa de guerra. Então, toda vez que a gente teve alguma coisa, agora nós estamos em guerra, é a guerra contra o coronavírus. Mas toda vez que a gente entrou numa guerra, a gente cresceu. Porque a criatividade é irmã da necessidade. E todos nós estamos necessitados agora. Então todos nós vamos ter que ser criativos e se reinventar. Porque uma coisa, Leandrinha, é fato. Nunca mais nós seremos os mesmos. Não tem como. O mundo mudou, as coisas estão mudando, a gente tá despertando pra uma coisa que a gente não tinha percebido, porque nós estávamos parecendo. Caminhões desgovernados numa ladeira. A gente tava tocando a vida, assim, ó, toque de caixa, sem parar pra prestar atenção nos detalhes da vida, que são extremamente importantes. E olha que eu nem tô falando de religião, hein. Eu tô falando do ser humano pro ser humano. A gente perdeu a noção das coisas, a gente perdeu a noção do próximo, do respeito, do amor ao próximo. A gente não tem mais essas coisas. São valores que a gente, por causa dessa coisa de viver numa cidade megalópole, por exemplo, a gente vai deixando passar despercebido. Não é uma coisa que a gente vem exercitando e prestando atenção. A gente só presta atenção quando o planeta Terra, essa mãe natureza, dá um tapa na cara da gente, coloca cada um na sua casa de castigo pra pensar. E é isso que a gente tá fazendo. É muito isso. Nossa, perfeito essa ação. É engraçado, né? A Liz, que foi uma das convidadas da live anterior, ela falou, será que a gente vai ter que começar a se adaptar a um novo jeito de complementar aqui longe? Fazer só um calzinho assim de longe? Será que agora a gente vai ter que se adaptar a não abraçar mais? Será que a gente vai ter que se adaptar a cantar parabéns através de liga-conferência? A fazer reuniões importantes através de liga-conferência? Será que a gente vai entrar nesse processo de começar a se reeducair pensando nessa gestão, dessa crise tão poderosa que a gente entrou? Será essa uma nova fase de consciência mesmo, né? De tipo, eu não posso comprar toda comida no mercado porque tem gente passando fome. Eu não posso... Estou em gel porque não vai rolar, não vai ter pra todo mundo. Esse distanciamento, será que ele vai ser naturalizado? Você pensa que isso? Eu acho que não. Acho que nós, principalmente brasileiros, somos um povo quente. Nós gostamos de abraçar, de beijar, de contato. Eu acho que é só uma lição que a gente tem que aprender. Na pior das hipóteses, a gente vai aprender pelo menos a lavar as mãos. O que já é uma grande coisa pra um povo que não tá nem aí pra isso, né? Então a gente tem muitas lições pra aprender. Mas eu acho que com o tempo nós vamos nos readaptar. O que nós estamos passando agora e esse susto que nós estamos sofrendo agora, a gente nunca mais vai esquecer. Então toda vez que a gente, principalmente nossa geração, que tá vivendo isso tão na pele, toda vez que a gente tiver um contato, a gente vai lembrar disso. Então a gente vai pensar em se proteger e proteger o próximo. Uma coisa é verdade. Tudo que você falou, eu assino embaixo que é um caminho sem volto. A gente tem que recomeçar. A gente tem que reaprender. A gente tem que voltar pra essa essência de ser humano que a gente perdeu. E como é que isso ia acontecer, Leandrinha, se não fosse por uma coisa muito grave como essa que tá acontecendo? Eu não vejo por onde. Porque a gente não tem responsabilidade, a gente não tem amor, a gente não tem empatia, a gente não tem nada. A gente tava perdido. Alguma coisa tinha que acontecer pra que a gente puxasse o freio de mão, pra que a gente começasse a repensar esse planeta que nós, nós todos, estamos destruindo. Nós somos um câncer nesse planeta. Nós somos, todos nós. Eu não tô falando de China, não. Eu tô falando de todo mundo. Ninguém contribui dignamente pra um planeta mais saudável. E onde que ia parar isso? Alguém tem que puxar o freio de mão dessa locomotiva desgovernada? E esse alguém foi sem coronavírus, pelo menos agora, né? Nós já tivemos em 1918 a gripe espanhola, que foi um chacoalhão no planeta também. Agora, ó, 100 anos, 102 anos depois, nós temos aí o coronavírus. Isso não vai parar por aqui. De tempos em tempos, esse puxão de orelha vai ter que vir pra alertar as pessoas de que, ó, vocês tão fazendo tudo errado. Vocês são egoístas. Entendeu? A gente tá destruindo. Nós somos os culpados de tudo isso. A gente invade espaços de natureza que não era pra invadir. A gente não respeita animais como eles precisavam ser respeitados. Então, é muito complicado. Eu sei que parece hipócrita, porque, por exemplo, eu como carne de animal. Eu adoro frango, eu adoro peixe. Eu também. Então, eu gosto. Eu não posso ser hipócrita. Mas, eu acho que é uma conscientização, um amadurecimento, que num contexto histórico, a gente vai se livrar aos poucos dessas coisas. Porque o meu objetivo é não ter pacto com a morte. Com nada que se refere à morte. Então, eu não poderia comer animais. Ainda não consigo. Carne vermelha, eu já abri mão. Mas a carne branca, eu ainda não consigo. Porque eu preciso muito dessa proteína pra viver ainda. Mas o meu objetivo é me livrar disso. Agora, você sabe, a gente tem que ver o lado bom da coisa. Porque, não se engane, tudo tem um lado bom. E nós vamos crescer muito com esse negócio de coronavírus. Quem sobreviver, né? Então, se cuida. Se puder, fique em casa. Seja muito higiênico. Use sempre máscara. Todos esses cuidados que a gente tem que tomar. Agora, que a gente vai melhorar como ser humano, eu não tenho a menor dúvida. E eu tô muito otimista pra ver os próximos capítulos dessa grande novela da vida real. E se vida em horário nobre, já pensou? Nós vamos ser seres humanos muito melhores. Por exemplo, agora a gente tá tendo que ficar preso se relacionando assim. E mesmo assim, no virtual, transmitir paz, amor, sinceridade, compreensão, paciência, carinho. A gente tá conseguindo. A gente tá se reinventando. É uma nova ferramenta. Uma coisa não elimina a outra. Quero te ver quando tudo isso passar, Leandrinha. Quero te dar um abraço muito apertado. Tá? Ai, mana. Porra. Nossa, as suas ações, elas são muito pertinentes, sabe? E não é à toa eu que chamo pra ar, né? Você é uma pessoa que exala uma vitalidade, um desejo de querer estar vivo, de querer ocupar, de querer trabalhar, de se movimentar. E um conteúdo como esse, ele faz as pessoas se movimentarem também, sabe? E, Léo, em algum momento... Eu tô pintando um quadro. Eu tô pintando um quadro que é a Mãe Natureza, tá vendo? Ai, que lindo! Que lindo! Eu terminei de pintar esse quadro hoje. Aí, quando eu tava pintando esse quadro, eu pensei, vou fazer esse rosto da Mãe Natureza com uma lágrima, chorando e tal. Só que o meu otimismo não deixou, não, viu? Eu acho que a Mãe Natureza não tá chorando, eu acho que ela tá nos alertando, ela tá nos amando, ela tá passando o seu recado. A gente tá começando a entender que a gente precisa se controlar, né? Seja menos disso. A gente precisa. Eu tô bem otimista, eu tô me reinventando. Você sabe que eu tô muito ocupada? Você sabia disso? Eu não tô ansiosa, não. Eu tô com medo. Eu ia fazer justamente essa pergunta. A primeira pergunta, só vou ser uma hora horológica aí da entrevista. Em algum momento você sentiu medo? Medo dessa situação? Em algum momento você se viu com medo? Sim, muito. Na primeira semana de tudo isso, eu entrei em pânico, porque eu tenho uma mãe que é idosa e que é a pessoa que eu mais amo no mundo. Não quero perder minha mãe. Eu tenho irmãos que são irresponsáveis, que não se cuidam, como eu acho que minha mãe merecia. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço com a minha mãe? Vou pôr minha mãe num hotel? Vou arrumar uma casa pra minha mãe? Vou trancar minha mãe no quarto? O que eu faço? Então eu entrei em pânico, porque os meus irmãos, eles não têm os mesmos cuidados que eu. Eles são mais relapsos em relação a isso, entendeu? Eu sou mais cuidadosa com a minha mãe. E tem outra questão, né, Leandrinha? Eu sou cardíaca, então eu também sou grupo de risco. Eu tenho uma chance de pegar uma doença dessa e não sobreviver, e é real isso. Então quando eu vi que a água bateu na bunda, que nem diz o ditado, quando eu vi que isso era real, eu fiquei muito preocupada. Aí pra me deixar mais louca ainda, todo mundo que me acompanha sabe que o meu marido, quatro anos atrás, quase morreu por causa de um problema no pulmão gravíssimo. E aí agora ainda me... Então eu era um grupo de risco também. Então eu entrei em paranoia na primeira semana. Aí, mas foi só a primeira semana, porque quando eu puxei o freio de mão, eu falei, calma, deixa eu raciocinar, deixa eu ser prático, porque na hora dessa, o desespero é pior. Você se desespera, aí você começa a trazer outro problema, porque você pode até nem morrer de coronavírus, mas vai morrer do coração. Então não adianta, sabe? Não adianta. É assim, olha, hoje eu tô bem calma, eu tô bem tranquila, mas eu tive, sim, muito, muito, muito medo. Passei uma semana inteira chorando, falando, Deus, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer pra proteger minha mãe, eu não sei o que fazer pra proteger meu marido, eu não sei como me proteger, porque era tudo muito novo. Hoje eu já tô mais tranquila. Que massa. Léo, e dentro dessa loucura toda, a gente tá vivendo, dessa crise toda, a gente tá vivendo, e aí você ia comentar, o que você tá fazendo pra se ocupar? Como que você tá se ocupando dentro de casa? Como que você tá deixando a sua mente mais foada, mais tranquila, mas ainda assim ocupada? Quais são as suas estratégias? Então, eu tô deixando todos os meus sentimentos artísticos aflorarem ao máximo. Então, eu comprei 15 telas, iguais a essa que eu te mostrei, em branco, né, que tá aqui, que eu fico pintando. Então, quando eu me inspiro pra pintar, às vezes eu fico 12, 15 horas seguido pintando. Então, eu nem vejo o tempo passar, porque eu saio do mundo, eu não tô dentro da minha casa, eu tô num mundo aqui dentro, que é maravilhoso. Quando eu imagino, assim, onde eu gostaria de estar agora? Numa paisagem linda? Eu vou pintar essa paisagem, e vou pôr pra fora essa paisagem. Eu vou exteriorizar os meus sentimentos. Aí, quando eu canso de pintar, porque tudo cansa, né? Aí, quando eu canso de pintar, aí eu vou compor uma música, aí eu vou escrever uma poesia, aí eu vou fazer uma aula de canto babadeira, porque eu tô fazendo canto lírico, e aí eu tô com uma música nova, que é uma música lírica linda, feita exclusivamente pra mim, que eu acho que as pessoas não vão acreditar, quando eu ouvi, ficou pronta hoje. Ai, que tudo! Tarrar, tarrar, tentei, jorra. Vou cantar em italiano, em italiano, uma música maravilhosa, que o meu maestro fez exclusivamente pra mim, eu tô tão feliz, porque ele realizou o sonho da minha vida, que era ter uma música, com cara de música épica, uma voz lírica linda, e que fosse feita pra mim, sob medida, né? Na minha tessitura vocal, e ele fez essa música, ficou pronta hoje, e eu chorei ouvindo, de tão linda que ficou. Isso eu vou apresentar depois pra vocês. Aí, quando eu não tô fazendo nada disso, eu tô me maquiando, eu tô gravando, eu tô conversando com os meus fãs, eu tô deixando esse relacionamento mais íntimo, então eu tenho muita coisa pra fazer. Às vezes, 24 horas por dia, não dá, porque é muita coisa. Aí, quando eu falei assim, meu Deus, mas mesmo assim, eu ainda quero pirar nessa casa, eu quero sair dessa quarentena fortalecida. O que que eu fiz? Comecei a gravar um videoclipe em casa. E tudo? Tem previsão de quando sai? Quarta-feira que vem. Chama, o nome da música é Bumbum Pro Ar. É um funk delicioso, que olha só, pra você ver como são as coisas. Eu tinha gravado essa música uns dois anos atrás e nunca lancei, você acredita? Não sei porquê. Ficou, passou despercebido. Eu tinha tanta música na época pra lançar que eu tive que escolher e essa não entrou no repertório do meu single. E aí, deixei pra lá, fuçando as minhas coisas aqui, eu achei essa música, aí comecei a ouvir, comecei a dançar, eu falei, nossa, tá uma delícia essa música, por que que eu não lancei? Aí, o que que eu fiz? Peguei a música, comecei a gravar um clipe, passei uma semana trabalhando, feito uma louca aqui no meu estúdio, porque eu tô ficando no estúdio, né? E eu tenho várias possibilidades de cenário aqui, então, cada parede era uma roupa diferente, em vários ângulos diferentes. Você acredita que eu consegui fazer dentro do meu quarto uma tomada aérea, eu deitada na cama, jogada linda de lingerie, vai arrasar. E tudo, já tô louca, desesperada, prazer. Então, elas fortes, elas fortes, eu vi, é do clipe. Elas fortes hoje aí? Sim, são do clipe, exatamente. Porque, não tem o lema que agora é fique em casa? Então, é clipe em casa. Ai, que tudo, nossa, melhor estratégia, mana, melhor estratégia. E, Léo, você mora, você e o Chico, né? Sim, eu e Chico, mas eu tô ficando muito distante do Chico, porque o Chico tá muito neurótico com esse negócio de coronavírus, então eu tô ficando muito em casa, no estúdio, e ele em casa. Eu não fico com ele todos os dias pra gente não pirar. Inclusive, o vídeo que eu postei hoje no YouTube traz exatamente esse tema. Qual é a sua estratégia de sobrevivência como casal? Porque ficar 24 horas por dia juntos, não vai dar certo pra muita gente. Exatamente. É isso que eu queria saber. Porque uma coisa é você ter a possibilidade de sair de asa pra dar uma despressurizada na cabeça. Então você não precisa ser acolada na pessoa. Outra coisa é você não ter opções arudadas na pessoa. E aí é óbvio, e uma hora isso, a relação muda. Ou famílias que não se encontravam passam a se encontrar, ou pessoas que já unidiam há muito tempo juntas, passam a errar espaço. Passam a isolada dentro do isolamento. E é isso pra você. Então, qual foi a estratégia? Na primeira semana eu fiquei a semana inteira com o Chico. Eu já pirei com ele. Eu falei, vida, você tá ficando insuportável. Eu não tô te aguentando. Aí eu tive a ideia de ficar no estúdio. Falei, quer saber? Eu vou lá pro meu estúdio. Vou ficar pintando, vou ficar criando. Eu sou uma pessoa da arte. Eu me transporto pra um outro planeta quando eu tô fazendo qualquer tipo de arte. E aí eu vim pra cá e dormi aqui no estúdio. Porque aqui eu tenho toda a estrutura. Eu tenho geladeira, eu tenho micro-ondas, eu tenho cama, eu trouxe tudo pra cá, né? Porque eu passo muitas horas gravando, então aqui eu tenho que estar amparada nesse sentido. E aí foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí eu tinha dormido no estúdio uma vez e aí ele ficou sozinho. No dia seguinte já bateu aquela saudadezinha. Aí ele já me ligou, vida, você não vem? Que hora você vem? Tô com saudade e tal. Aí eu percebi, que ficar distante dele um dia sim, um dia não, ia fazer muito bem pra gente. Então o que eu faço? Por exemplo, ontem eu dormi com ele. Fui pra casa, a gente dormiu junto. Hoje eu durmo aqui no estúdio. Hoje eu fico aqui. E eu vou ficar pintando, vou ficar criando, vou ficar ouvindo minha música nova que tá deslumbrando. Já até chorei ouvindo de tão linda que tá. Eu tenho muita coisa pra fazer hoje, muita coisa pra pensar. Eu tô muito inspirada por causa dessa música nova e isso me motiva a começar um quadro novo que eu quero começar hoje porque eu já terminei esse da Mãe Natureza. Quero começar outro quadro e quero trazer essa emoção pra esse quadro. Então eu quero ver o que o meu ser artístico hoje como pintora tá me dizendo. Eu tô louca pra começar a pintar esse quadro. Assim que eu sair dessa live, já vou pra tela. Então assim, a gente tá ficando distante um do outro um dia sim, um dia não. E tá sendo muito saudável pros dois. E tá a tua relação. Eu sei que você tem uma mãe, né? E é idosa. E é isso. E tá sendo-se a distante dela e ao mesmo tempo monitorando, né? Porque você imagina que você deve ser preocupada a raralho com ela. E se a monitorando ela também, né? Como que tá sendo esse desafio que se alonge e ao mesmo tempo tem essa festa, né? Olha, eu tô bem tranquila porque eu consegui eu sou meio centralizadora eu tenho que tomar cuidado com isso, viu? Eu não quero perder o controle de nada eu quero saber o que todo mundo tá fazendo eu sempre fui meio assim talvez porque eu tive durante todo esse tempo de trabalho uma equipe muito grande trabalhando comigo, né? Eu já cheguei a ter doze bailarinos então eu tinha quatro assessores então eu sempre tive muita gente e eu era o centro de tudo isso. Então eu coordenava todo esse jogo toda essa dança, né? Então eu aprendi a fazer isso muito bem parece que meus funcionários falavam pra mim que eu tinha olho nas costas porque nada passava sabe assim? Então eu consigo fazer tudo muito bem hoje com mais maturidade com mais humildade com mais tranquilidade eu consigo observar todos ao meu redor eu consigo dar assistência pra minha mãe monitorar direitinho o que o Chico tá fazendo eu sou muito ciumenta, sabia? eu se eu estiver encanada com alguma coisa eu pego o carro e vou lá falo não eu quero tirar isso a limpo eu fico com uma pulga atrás da orelha eu não consigo eu gosto muito de resolver as coisas na hora na lata eu não fico guardando então acho que é por isso que eu sou feliz porque eu não deixo nada acumular sabe? Quando eu tô com problema eu já vou lá já resolvo e pronto e eu tô monitorando muito bem a minha mãe o Chico todo mundo que eu tenho que tomar cuidado sabe? E aí conseguir isolar minha mãe num cantinho gostoso num cantinho dela tá super tranquila tá com o namorado então tá tudo ótimo isso é melhor melhor isolamento é, agora assim ninguém tem acesso a minha mãe da minha família só eu e assim mesmo eu não entro na casa deles eu paro sempre no portão sabe? quando eu tiver que levar alguma coisa pra ela eu desinfeto tudo deixo no portão ligo pra ela e falo assim ó, tá no portão desce pra pegar e aí eu fico lá do outro lado da rua pra dar tchau pra mandar beijo sabe? Hoje eu fui vê-la assim então assim eu não tenho contato com nada eu saio daqui do estúdio ou de casa só pra ir pra TV as quartas-feiras que eu faço a Sônia Abrão eu vou pra TV e lá na TV tá uma operação de guerra você não tá entendendo pra você chegar até o estúdio você tem que passar por desinfecção você tem que passar por vários funcionários que vêm limpar seu sapato que põe meia que põe touca que põe louco que põe máscara tá uma coisa de louco protegendo todo mundo e a Sônia Abrão então eu me sinto bem protegida por isso que agora eu tô mais tranquila a minha única questão agora é realmente o financeiro né? assim, eu trabalho eu poderia estar vendendo quadros mas ninguém no Brasil tá com dinheiro pra ficar comprando quadro assim né? o mais barato que eu venda que não são caros é as pessoas estão priorizando o arroz com feijão e eu tenho que ter consciência de que por isso que eu nem anuncio se você olhar na minha rede social eu nem fico vendendo os quadros eu posto pras pessoas verem se alguém se interessar e quiser comprar aí a gente vende mas eu nem ofereço porque eu tenho até vergonha de oferecer sabia? porque as pessoas tão passando tanta necessidade aí eu tô aqui querendo vender quadro quem que tá pensando em decoração numa hora dessa sabe? então eu tenho assim essa coisa de me colocar no lugar do outro de falar poxa a pessoa tá passando tanta necessidade eu querendo vender quadro então eu nem vendo mas se alguém quiser comprar eu vendo esse por exemplo da Mãe Natureza eu vendi pro Alessandro de Lobianco lá no Rio de Janeiro e esse que eu quero começar a pintar agora eu vendi pra uma mulher em Portugal olha que legal e ela vai vir no Brasil olha logo eu quero encomendar o meu rostinho ai eu vou adorar você tá com cabelo verde ainda? eu tô com cabelo verde como eu tô fazendo uma vivência islâmica eu tô tendo Isabel ah entendi então mesmo não real você tá linda nessa linha islâmica obrigado e mana você sabe que depois que a gente gravou depois que a gente gravou o quadro mais que trans é essa eu comecei a te ver com outros olhos não sei você me tocou tão profundamente você me deixou tão emotiva sensibilizada no bom sentido não com pena não é isso mas sensibilizada no sentido de perceber coisas e você que eu não tinha percebido antes sabe quando você fala pra mim que você se sente uma mulher sensual aquilo mexeu tanto comigo porque eu fiquei pensando caralho não é que é mesmo a gente às vezes não tem olhos pras pessoas direito entendeu como elas mereciam e você trouxe esse alerta não só pra mim como pra todo mundo que assistiu sua entrevista comigo e eu quero te agradecer por isso não e mana você é foda pra caralho eu te admiro não é que hoje e eu já falei as circunstâncias e eu te conheci e foi uma música se joga pintosa e linda e eu era uma lixinha pó e pó e talala quando eu ouvia se joga pintosa e eu falava eu visto rosa e é isso e você foi uma referência mesmo então o nosso podcast pra quem não sabe Léonora algum podcast ou mesmo ele vai entrar no ar logo logo o nosso podcast ele ele vai falar muito disso dessa admiração eu tenho por você dessa admiração que eu tenho pela sua trajetória e por entender e se não fosse por você talvez hoje eu não teria voz entendeu então eu respeito essa hierarquia eu entendo essa hierarquia e é maravilhoso sabe o poder estar trocando com você ainda que exista essa hierarquia mas uma troca de respeito uma troca de companheirismo de parceria mesmo então pra mim é surreal surreal ó a gente tá assim no mesmo barco viu com certeza com certeza era remar muito a senhora ainda era remar demais pro alto e além e mana ouvindo você falar desse cuidado que você tem com as pessoas você mudou os seus hábitos pelo visto né e quais foram essas mudanças você tava fazendo e você não faz mais ou faz diferente como tá sendo essas mudanças de hábito como tem sido isso pra ti bom vamos começar pelo básico né eu não sabia que eu era tão porca com a minha mão eu não sabia que eu tinha a mão tão suja é todo mundo né todo mundo na realidade só agora depois de tudo que tá acontecendo e que eu tenho lavado a mão constantemente é que eu tenho percebido como eu não lavava a mão acho que eu lavava a mão duas vezes três vezes por dia e não percebia né e agora lavando mais a mão eu acho que isso desperta pra uma higiene no corpo inteiro que automaticamente desperta pra uma higiene na casa que automaticamente desperta pra uma higiene no bairro no estado e daqui a pouco a gente tem um mundo melhor então a lição parece que é pequena né parece tola nossa aprender a lavar a mão que tolice não é tolice não disso vai sair um aprendizado gigante eu mudei muitas coisas nos meus hábitos por exemplo eu achava que eu não conseguia viver com pouco né eu achava que eu não era possível hoje eu tive que perceber nessa situação que a gente tá que eu posso viver com muito pouco claro que amparada por uma estrutura que eu já conquistei com o meu trabalho eu tenho uma casa confortável eu tenho um estúdio lindo né eu já conquistei tudo isso mas independente do que você tem ou não tem você tem que dar valor ao que você tem e aprender a viver com isso você sabe que eu gravei um vídeo agora a pouco pra aproveitar a produção e que eu já já subi pro youtube mas tá privado que eu desprivo amanhã você deu meu vídeo de amanhã e no vídeo de amanhã eu vou trazer exatamente esse pensamento sabe porque eu sou feliz? porque eu sei dar valor ao que eu tenho e você eu sou assumida com o que eu tenho se eu sou pobre eu tenho que ser pobre feliz se eu sou rica eu tenho que ser rica feliz você tem que ser feliz com o que você tem tem que saber agradecer então eu acho que saber lidar com o outro a empatia a humildade são coisas que a gente nunca mais vai esquecer a partir de agora não isso é uma pra mim é uma mudança de hábito gigante eu perceber que eu posso viver com tão pouco dinheiro tá ótimo pra mim isso sim ai mano que foda Léo pra já encaminhar pro sinal eu sei que tem um tempo aí eu queria saber depois desse susto depois dessa crise se ela passar a primeira coisa eu pergunto é se você vê até quando vai durar isso como você imagina isso num cenário futuro se você acha isso já tá acabando se você acha isso vai se perdurar muitas salas que uma quarentena até 2022 né isso não é tratado eu queria saber sua opinião sobre isso e outra coisa eu queria saber qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando isso tudo acabar então olha uma coisa a gente tem que ter o pé muito no chão esse ano 2020 pode pular viu pode pular porque a gente só vai ver resultados positivos agora de novo em 2021 a gente vai ter a gente vai ter que passar esse ano se arrastando se adaptando vivendo com muito pouco e com pouquíssimo contato porque ainda que tenhamos uma surpresa pela frente até a gente vacinar o planeta vai um ano então não existe uma perspectiva para menos de um ano a gente tem que ter isso do pé no chão para a gente não se enganar e não se frustrar é importante demais a gente saber que a gente está com um problema que de verdade é muito grave e ele não vai se resolver como uma mágica não existe mágica para isso então a situação vai demorar e a gente vai sofrer um impacto principalmente econômico durante uns dois anos o planeta para se reerguer vai demorar muito tudo que eu conheço muita gente que passou a vida economizando dinheiro empresários e que perdeu tudo agora então todo mundo vai ter que se reinventar o que a gente precisa se manter otimista é que por exemplo eu vou ter que recomeçar minha vida em muitas coisas mas nunca é começar do zero porque nós já andamos muito por exemplo se eu tiver que recomeçar não é começar do zero eu sou a lauáquila eu tenho um trabalho eu tenho um nome construído então eu não vou começar do zero eu vou recomeçar você é a Leandrinha você não vai nunca mais começar do zero você vai recomeçar e aí é legal porque muita gente tem que aproveitar essa oportunidade que ela é inevitável para limpar a vida limpa a casa limpa as pessoas limpa se livra das pessoas tóxicas aproveita esse distanciamento e se livra das pessoas tóxicas porque agora você já tem a desculpa do coronavírus que você não pode ter contato aproveita você tem que ser feliz a partir de agora porque as pessoas felizes elas são felizes com esse tantinho de coisa elas não precisam de muito eu digo isso com conhecimento de causa agora a primeira coisa que eu vou fazer quando acabar tudo isso é partir para o abraço eu preciso eu sou muito carinhosa eu preciso das pessoas nos meus braços eu gosto de contato eu gosto de eu gosto de sabe eu gosto eu sempre fui assim e você tem um abraço delicioso você também tem eu amei e eu quero muito te dar um abraço eu quero muito 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 te dar um abraço combinado? lógico por favor se as minhas agendas voltarem em São Paulo eu certamente vou te procurar eu também era muito te dar um abraço sério eu preciso arrasou então tamo junto você não tá sozinha eu não tô sozinha e quem tá aqui com a gente também não tá sozinho nós estamos todos juntos é muito isso gente muito obrigada pelo convite sim nessa quarentena nessa quarentena tem muita gente produzindo conteúdo vai atrás desses conteúdos se ocupe tem cursos online pra fazer tem palestras online pra assistir tem fotos da Leo Águila pra urtir então vai vai curtir a foto dela tem vídeos pra maratonar da Leo Águila tem essa série linda que eu tô desenvolvendo é o Conversas 1000 inclusive a próxima o próximo tema da próxima temporada vai ser sobre masturbação então vai vir uma série linda, linda, linda sobre sexualidade eu adoro linda eu faço maravilhosa oi? eu faço no Chico viu? eu eu adoro também ela sim e tem sido muito legal essas esses espaços né, Leo é importante que a gente troque e é importante que a nossa troca sirva pra quem tá nos assistindo agora nesse momento né como eu te disse você é uma pessoa cheia de vitalidade um desejo de mudança isso é muito líquido então então te ter e trocando essa ideia contigo abertamente publicamente é é um prazer é uma honra é um privilégio e agradeço imensamente a Rinho mesmo olha muito 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 obrigada por você existir muito você é uma pessoa um ser de luz você é especial mesmo eu fico muito feliz agradecida é muito bom saber que eu posso dormir e acordar e ter na minha agenda o seu telefone muito obrigada viu? Obrigada Leo prazer e me fala o que eu te acho nas redes sociais fala pras pessoas é só digitar Leonora Áquila no Youtube eu tô como Léo Áquila e eu tenho conteúdo diário e a gente tem muita coisa pra discutir lá e eu espero vocês ai arrasou Léo muito obrigada obrigada mesmo grande beijo viu Leandrinha pra você e pra todo mundo que participou tem um monte de gente querendo falar com a gente aí depois a gente dá atenção espero vocês lá no Leonora nesse quadro não se lembrar de comigo nesse quadro eu não ia abrir pro público porque justamente é essa a intenção que é deixar o convidado falar muito e de ser uma troca entre eu e o convidado e querendo ou não já estamos quase 40 minutos falando e tem sido lindo essa live ela vai ser salva ela vai ser postada tanto na minha TV quanto no meu canal no Youtube então você entrou pela metade e não viu a live toda ou não viu a live é veja novo vai estar hospedada vai ser salva a live é isso Léo muito obrigada um beijo viu pra vocês todos muito amor nesse coração beijo gente até mais tchau então é isso gente foi lindo que mais foi lindo que mais a hora me esperem pra próxima live e as 21 horas eu vou estar com Bruno Jix na idealizador da página Transmemes então as 21 horas eu espero vocês pra próxima live muito obrigada tchau bia tchau 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 tchau